Tudo que minha irmã grávida encostar, gente, eu vou ter que comprar. Vai ser pra mim, né? Não, gente, ele ia encostar em tudo caro. E uma coisa, a minha irmã não sabe que a gente tá gravando esse vídeo, então vai ser super natural. E eu tô com medo dela encostar em coisa de bebê. Tipo berço, que vai ser muito caro, né? Ainda bem que eu vou gastar pro cartão do Léo, então não tem problema. Bora lá. Eu não entendi, a gente não tava no roteiro, não. Ó, gente, a Ketim tá ali olhando as coisas. Meu Deus, ainda bem que aqui não tem nada de bebê. Vamos ver se ela vai encostar em alguma coisa. Eu vou lá pra vocês verem. E, gente, o nosso cameraman, o Lucas, ele vai ficar filmando escondido pra ela não perceber que eu tô gravando, né, amor? Senão vai ficar muito na cara e ela vai sair encostando em tudo. Então o Lucas vai ficar filmando escondido. Vocês vão ver a minha cara de desespero. Ai, meu Deus. Olha essa bermuda, amor. Gente, é que a bermuda é de homem. Mas você não usa bermuda? Não. Eu acho que não, eu não sou homem, eu não vou usar essa bermuda. Você não vai usar? Por que você encostou? É, porque é pra ver o preço, né? Meu Deus. Vamos usar isso. Amor, velho. Amor, quanto custa essa bermuda? 120 reais. Meu Deus, gente. Gente, a gente vai ter que levar. Segura, segura. Que isso, minha irmã? Que que é isso? Pra que você vai usar uma bola? Ai, é que eu tô fazendo pilates. Eu quero levar uma bola. Mas ela é muito cara, né? Ai, eu não vou levar então, não. Por quê? Porque tá cara. Eu não vou pagar, eu tenho que comprar a fralda. Sobrou pra você. Ah, não, amor. Pelo amor de Deus, ela tá pegando coisa cara. Eu não posso continuar gravando vídeo. Mas o canal é seu. Vai ter que pagar. Vem cá, vem cá. Vem, gente. Ó, gente. Aqui, ela pegou um negócio de 120 reais. Agora essa bola aqui custa 100 reais. Já foi 300 reais aqui. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Eu acho melhor a gente sair dessa loja. Ah, tipo, a gente ia em outra loja. Sei lá. Por quê? Ah, sei lá. Porque aqui tá quente. Amor, desfacei, desfacei. Agora a gente tem que pagar isso aqui. Cadê a minha mãe? A gente tá fazendo experimento de tudo que a Keta encostar, a gente vai queimbrar. Então não ajuda. Entendeu? Ó, você vai pagar isso daqui e isso aqui. Sobou pra você. Mentira. Sim. Gente, uma das primeiras compras que ela encostou, ela encostou nessa bola aqui, gente, de ginástica. Porque agora ela tá fazendo pilates. Ela pensa que tudo tem que comprar agora, ó, gente. Essa bola aqui. E ela tava querendo uma meia de pilates também, tomara que ela não encoste, porque é muito caro. Então vambora. Então vamos levar a bola. Ó, gente, minha mãe aqui, ó, já tá pegando a bola pra pagar. Mãe, o que você tá achando desse vídeo? Não sei não, viu? Tá sobrando pra mim, né? Eu sei que faz as coisas e sobra pra mim. É, gente, pagando aqui. Mas não tem problema, eu tô pagando com o cartão do Léo. Meu Deus. Ela tá pagando com o cartão do Léozinho, gente. Fica até o final desse vídeo, porque vai ter uma surpresa. Meu Deus, eu não acredito que eu vou fazer isso. Compramos aqui, mas a gente não vai entregar pra ela agora, porque ela vai descobrir o desafio. Então a gente vai juntando e entregar tudo no final. Vamos ver a reação dela. Próximo, vamos? Galera, eu tô escondida aqui atrás da árvore e meu namorado tá com a minha irmã. E, gente, vamos ver onde ela vai entrar. Olha lá, gente. Lá vem ele. Meu Deus. Ela tá entrando no Starbucks. Eu nem acredito. A cara do Léo, gente. A cara do Léo. Vamos ver se ela vai encostar em alguma coisa lá. Ah, tá. Ela encostou no pampleto lá, que fica o valor desse negócio. Vamos ver. O Léo já tá nervoso porque ele que vai pagar lá. Ela tá olhando naqueles copos. Meu Deus. Tomara que ela não encoste naqueles copos, porque é muito caro. Ah, não. Eu não acredito. Ela encostou naqueles copos tradicionais, sabe? Do Starbucks. Eu vou ter que comprar. O Léozinho tirando ela da loja. Olha lá, gente. Amor. Que misericórdia. A gente grava o negócio de comer de tudo. Ai, não. Meu Deus. O que é isso que ela tá encostando? Gente, eu vou lá. Tá disfarçada. Eu vou fingir de boba. Falar que eu tô gravando um vlog pro YouTube. E vou fingir de boba. Ai, meu Deus. Ela foi embora? Foi embora. Amor do céu. O que que ela encostou? Ela encostou em tudo. Nossa, eu vi umas coisas. Cara. Nossa senhora. Ai, gente. Meu Deus. Vamos ver o preço das coisas que ela encostou. Ó, ela encostou nesse copo aqui. Será que é cara esse copo? Não sei. Nossa, mas ele é mais bonito, né? Ele é bonito. Ele é bonito. Tipo assim, aeroporto e tal. Será quanto custou esse copo? Tem que levar, amor. E também, amor. Ela encostou no sanduíche. Sanduíche? Ela encostou nesse sanduíche. Olha isso. A gente pode comer. É verdade. Eu não vou dar pra ela, não. Mas eu não como carne. Eu como. Você come? Sim. Nossa, amor. Você tá aproveitando da brincadeira. Isso não vale. Gostoso pãozinho geladinho. Eu não vou comer tudo. Ó, gente. Ele ficou geladinho, fresquinho. Eu não vou dar nada pra ela. Nossa, amor. Que egoísmo. Ela tá grávida. Ela tá grávida. Tá bom. Eu dou metade. Ai, amor. Agora iremos pra parte que ninguém gosta. Que é pagar, gente. Eu não tô gostando desse desafio. Você tá, amor? Bom dia. É, o cartão é dele. Mentira, gente. Metade dele, metade de mim. Ó, gente. Tá passando aqui. Deu 60 reais, amor. Tem que pagar, né? Ai, gente. Tô com vontade de comer as coisas que tem aqui. Eu que podia estar participando desse desafio, né? Alguém podia fazer comigo esse desafio, sabe? Essa torrada, gente, é a mais gostosa. Meu Deus, mas eu não vou comer porque a gente tá de dieta. Faz dois dias que eu tô indo na academia. Ó, então a gente já tem duas sacolas de coisas que ela encostou. Eu acho que a gente vai ter uma ceia até o final do vídeo. Olha que legal como fica o lanchinho depois. Tá quentinho. Vai entregar pra eu assim? Vou. Não, vou comer. Não vou entregar pra ninguém, não. Ai, meu Deus. Eu, hein. Pegando também um bolinho de cenoura pra sobremesa, ó. Quanto custa esse sapato? Pra ver, você não precisa de sapato, não. Já tem um aqui no seu pé, ó. Nossa, quanto que custa? 269,90. 200 reais? Minha irmã, não precisa, minha irmã, não. Você não vai levar, né? Ah, não que eu tenho que comprar fralda, né? É, tá muito caro. Ai, gente, meu Deus. É verdade. 260 reais, gente. Nossa, você vai experimentar 36, é essa? Essa é fácil. Amor, amor, ela tá experimentando. Eu vi. Ela é louca. Eu tô com medo desse vídeo. Será que seu cartão vai ter limite? Não, sim. Gente, mãe, ela tá experimentando. Tira ela daqui. Ela já encostou, então vai ter que levar. Não tem jeito. Ai, véi, que saco. Tô aqui com a minha irmã linda e maravilhosa, né, irmã? Sim. Tá aqui olhando a sandália linda dela, né? Sim. Tá muito caro, né? Então você não vai levar. Ela não vai levar. Ó, gente, tinha tantas mais encontras e maravilhosas também. Ela vai na mais cara. Ai, meu Deus. Meu namorado tá comendo o negócio que era dela. Ai, gente, chegou a hora de pagar. Vamos lá pagar isso. Tá sobrando tudo pra mim, né? Mas não tem problema, não. Só pra cima, eu perco. Ih. Deu recusado? Recusado. Ih, gente, corta aí, véi. Corta. Vai ter que ser de outra pessoa e o meu parou de passar. Você divide em 10 vezes sem juros? Pro finalizado, a gente comprou a sapatinha dela, né? O sapatinho lá. E olha, gente, custou R$269. Meu Deus, gente. Eu acho que ela nem vai usar. Mas vamos lá continuar o desafio. Eu perdi a Cat de vista agora. Eu não sei onde ela tá. Mas eu vou procurar ela, gente. Vamos ver, né? A Cat tá andando ali com a minha mãe. Mal ela sabe, né? Do que que tá acontecendo. E vamos ver agora onde ela vai... O que que é isso, gente? É porque ela tá passando mal, né, amor? Ela tá vomitando muito porque ela tá gravidinha. Vocês acham que o bebezinho dela é menina ou menino? Comenta muito aqui embaixo que eu vou curtir o comentário de vocês. Uma coisa muito legal é que até agora ela não entrou em nenhuma loja de bebê, de bestas, essas coisas, porque é muito caro. E ainda bem que ela não entrou, né, gente? A gente fica feliz com isso. Amor, eu não acredito. Onde ela está entrando? Ela entrou na loja de bebê. Ah, não. O pesadelo nosso chegou, gente. Eu não acredito. Deu ruim, deu ruim. Eu vou filmar pra vocês e ela tá olhando tudo. A cara dela nem queima, gente. Ela tá com a cara felizinha ali, olhando tudo. E olha aqui, ó, tem tudo nessa loja. Olha lá, gente. A Duas já entrou aqui no negócio de bebê. E vamos ver o que elas vão estar encostando. Eu tô com... Ai, meu Deus, encostou em alguma coisa. Minha namorada não tá com uma cara boa. Pô, meu Deus. Ela tá tentando tirar. A Ketlin tá tentando pegar. Nossa, meu Deus, eu tô com muito medo. O que pode ser a ser isso? É, gente, a gente vai ter que levar agora, né? Então vamos lá ver o que é isso. Ai, mozinho, olha o que ela encostou. O que é isso? Esse negócio aqui é tipo um pratinho que mexe, mexe, mexe e não cai a comida da criança. Ah, não acredito nisso. Se essa criança fazer a comida cair, gente, vamos ver quanto é isso daqui. Mas eu tenho certeza que é muito caro. Porque isso daqui é inovador, revolucionário. Vai mudar o mundo. Ai, gente, chegou a hora de pagar. Como o meu cartão tinha cancelado ali, né? Agora sobrou totalmente pra minha sogrinha aí, ó. Essa parte não era o roteiro, viu? Tinha sim. Desarpei dessa agora. Ai, gente, ela foi tão vacilona. Olha aqui, gente. Tinha várias coisas aqui. Olha o carrinho que ela não tem ainda pro baby. E é bem mais caro. A gente se deu bem, né, amor? É, até que não se deu mal, não. É, porque quanto custa ser um carrinho? Uns seis mil reais? Seis mil. Acho que é pouco ainda. Acho que custa bem mais caro. Uns vinte mil no mínimo isso daqui. E uma coisa, gente, que eu não contei pra vocês. Eu sou guardiã do bebê. Ou seja, só eu sei o sexo do bebê ainda. E no dia do céu de revelação que todo mundo vai descobrir. Eu e o Léo somos guardiões, né, amor? Sim. E a gente já sabe se é menina ou menino. Mas a gente não vai contar. Se vocês curtirem muito, talvez. Chegamos na praça de alimentação. Vamos ver o que ela vai escolher pra comer. Eu que vou pagar, né, gente? Mas ela vai escolher exatamente o que ela quer comer. Mas a diferença é que eu vou pagar dessa vez. Ela gosta muito de sanduíche. Então eu acho que vai ser sanduíche. Lá vai ela, gente. Vamos ver o que ela vai escolher. Nossa, aqui tá cheiro de pia. Aqui ela tem que ter peidão. Você... Você peidou? Não. Ela pulzou. Você peidou? É, eu sou humano, essa gravidez eu não consigo segurar. Gente, eu não acredito que ela peidou no que estou... Qual que você vai pegar? O bebê quer comer um cheese bacon. Cheese bacon? É o bebê, sabe? Entendi. Ah, não. O bebê quer cheese salada e bacon. Cheese salada. Nossa, vai pegar acréscimo também? Tá comendo frito. Eu e o Leozinho, a gente decidiu finalizar o vídeo por aqui, gente, né? Porque tá comendo. Acho que acabou o ânimo daquela coisa de comprar e tudo. Então agora a gente vai entregar tudo pra ela e ver a reação dela. Pronto, gente, ela tá aqui atrás da gente e a gente vai entregar toda essa mercadoria pra ela e ver a reação dela. Tomara que ela goste do que a gente comprou. Então vamos lá. Toma aqui tudo que você encostou, a gente te deu. Então tá aí todos os seus presentes. Eu vou carregar todos. O quê? Eu não vou dar, meu filho. Minha filha, ela precisa carregar a nota, você deu os presentes. Olha aqui, irmã, esse daqui também. Vamos ver. A bola de pilates. A bola de pilates. Você tá fazendo os pilates, você gostou? Eu quero que eu sou usada. Mas você aprende, né? Aprende. Aprende, eu sabe. Ela vai aprender, aprender. Ela vai aprender. Então, você tá? Você não vai terminar de ver os presentes? Eu tô com fome. Eu ia beber. Você tá dando sério, velho? Gente, ela tá fazendo... Gente, ela tá fazendo descaso dos presentes e preferiu comer. Olha o tanto de dinheiro que a gente gastou. Amor. Eu não acredito nisso, né? Ah, mas a gente vai esperar ela voltar com esse luxo aqui. E vai mostrar tudo pra ela. É isso aí. Ela chegou pro lanche, gente. Tá aqui comendo, né? Ela mistura batata aqui na limonada. Não entendi nada. Agora ela vai acabar de ver os presentes, né, irmã? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos mostrar aqui a Melissa que a gente comprou. Melissa. Olha. Vê a Melissa, minha irmã. Feliz. Sorri. Sorri. Ela tá muito feliz, gente. Ai, que bonitinho. Não, minha irmã. Não é o papel não. É aqui dentro. É grávida, né? Minã, eu não queria isso. Eu não lembrei porque ficou mexendo no meu pé. Eu não acredito. Ah, mas você vai usar? Você vai usar? Vai usar. É bom. É bom. Ela amou, gente. Então, a gente não gastou dinheiro. Gratua, próprio presente. Esse daqui eu tenho certeza que é o que ela mais vai gostar. Que é relacionado à gravidez dela. É. Vai lá. Pelo menos vocês acertaram em um, né, gente? Ela achou pouco? Você achou pouco? Achei pouco. Parte 2, irmã. A gente vai ter que fazer a parte 2. Gente, curtem muito esse vídeo pra ter parte 2. Mas não vai ser com ela. Porque ela é uma ingrata. Sim. Pode ser comigo. Gente, tchau.